E chegou a hora do Gazap. Você tem alguma reclamação aí do bairro onde você mora? Então mande um vídeo aqui para o Gazeta News via WhatsApp. A denúncia de hoje é da Zona Leste aqui de São Paulo. Boa tarde. A Maria Aparecida da Silva é moradora do bairro Vila Bertioga, que fica na Zona Leste aqui da cidade. A reclamação é sobre um terreno abandonado atrás da rua Mojimirim, que acabou se tornando um ponto de descarte de lixo para os moradores ali da região. Pelo vídeo, a gente consegue ver o mato alto e a grande quantidade de entulho. Segundo a Maria, quando chove, esse lixo acumula água e os vizinhos do terreno estão com medo do lugar se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti e de outras doenças. Em nota, a subprefeitura da Moca disse que fará uma vistoria no local ainda nesta semana. Se você quiser que uma denúncia aí do seu bairro vire uma notícia aqui no Gazap, mande o vídeo de até um minuto para a gente gravando com seu celular na horizontal. E adicione o número 991616121 aos seus contatos do WhatsApp. Se você tiver qualquer dúvida, no site da TV Gazeta você encontra o passo a passo. Até logo!